Música Plantóides, saudações! Esse é mais um vídeo do Jardineiros Urbanos por Fly Quase que uma continuação das dicas básicas para Urban Jungle Urban Jungle para iniciantes E hoje a gente vai falar de um assunto complementar Aquelas dicas mais técnicas de cultivo, de escolha de planta Então assim, as plantinhas chegaram, já escolheu as principais Já sabe quais você vai querer em breve Como que você vai compor a sua Urban Jungle em seu espaço Então, para facilitar, eu dividi aqui basicamente quatro categorias Chão, teto, parede e móveis São basicamente nessas quatro superfícies das nossas residências Lares, kitnets, apartamentos, mansões, casas Que a gente vai compor, distribuir as nossas plantas indoor Dito isso, eu dividi este vídeo em duas partes A primeira parte eu vou mostrar exemplos e referências Que eu cacei na internet Que eu considero bem interessantes e bonitas Como referências visuais E a segunda parte do vídeo, se você tiver paciência Eu vou fazer uma analogia com o meu espaço Valeu? Então, primeira parte do vídeo Vamos começar então com a parte de mobiliário Móveis É muito, muito comum você se apropriar de estantes, prateleiras Móveis, mesas Para compor a sua Urban Jungle E normalmente você acaba deixando esse móvel com um aparador Encostado numa parede Às vezes central Então eu trouxe aqui três referências Essa primeira Esse móvel rústico Em alguns casos aqui no Brasil a gente encontra móveis desse tipo Com madeira de construção Às vezes coloridos, inclusive Às vezes sem acabamento de verniz e etc Uma das maneiras de você dispor as suas plantas Os vasos e as plantas Porque vasos e cachepôs também fazem parte da composição estética da sua Urban Jungle Você vai distribuir essa composição vaso e planta em aparadores e móveis Reparem que nessa primeira foto Apesar de a gente ter duas pilhas O móvel é todo equilibrado Todo bem distribuído Porém é trabalhado aqui Uma irregularidade nos formatos das folhas Nos tamanhos e formatos dos vasos E no tipo de planta É interessante que aqui Assim como na minha Urban Jungle Na prateleira mais alta A gente nota no canto da esquerda A pilha Peperomioides Dólar chinês E ao lado uma Seropegia Sandersoni Provavelmente Varegata São plantas tropicais na maioria dos casos E a gente tem essa Seropegia Sandersoni Pula uma planta A gente tem uma variação aqui da Espada de São Jorge São plantas de universos um pouco diferentes Em relação às demais que a gente encontra aqui De âmbito tropical Mas é esse tipo de contraste Vasos irregulares Tamanhos irregulares E formatos irregulares Numa superfície totalmente simétrica Que vai gerar uma atmosfera interessante Esse canto da direita Com essa jiboia Que na verdade é um Philodendron Ederaceum Mais volumoso Ajuda a quebrar A desbalancear uma coisa muito equilibrada Porque floresta tem muito disso A floresta tem um certo caos E a gente consegue construir esse caos De uma maneira organizada Para o nosso ambiente Se tornar funcional E relativamente limpo visualmente Esse segundo exemplo que eu trago É uma composição de prateleiras Fixadas na parede Na cabeceira de uma cama Um quarto E a gente vai ver exatamente Esse tipo de composição Composição com plantas Com formatos diferenciados Neste caso a maioria é tropical Tirando Uma espada de São Jorge E uma suculenta Na frente desse quadro branco Na prateleira mais baixa Esse quadro branco Com pequenos escritos E tipias A gente fala em design Tipias Essas letras escritas Tem um ornamento artesanal Tem um trabalho artístico De um círculo com algo Que remete a um filtro dos sonhos Livros Na última prateleira mais de cima Com um tipo de jarro Uma peça de cerâmica Provavelmente Ou madeira A gente nota então Nessa outra Nesse outro suporte Nesse outro aparador Encostado na parede No caso grudado na parede Composições artísticas Com um volume maior de plantas E este terceiro exemplo É bem interessante Eu gosto bastante Que além do aparador Da estante superior Ele compôs Um armário Um outro aparador de chão Com caixas Rústicas Quase que aquelas caixas De fruta De feiras e legumes Essa é uma possibilidade Bem acessível E possível E que vai servir De suporte Para você compor A sua urban jungle Seus vasos E note mais uma vez O contraste das formas Logo à esquerda da foto A gente tem uma ficus lirata Bastante avantajada Em relação As outras plantas A gente tem um mix Aí com A direita Com cactos Suculentas Que vem de um clima árido Um clima seco E com pouca necessidade De água E tem composições Conexas Aí com plantas tropicais Pequenos vazinhos Pequenos objetos Tipo vidros de remédio Vidros de tempero Um aparador superior Com pilha Também Com pequenos objetos decorativos São pequenos quadros Arredondados Uma rafidofora Uma rafidófora Rafidofora tetrasperma E essa composição Lembrando que Essa foto Muito provavelmente Ela foi montada Para ser fotografada Num contexto natural Normal Não é tão comum Você misturar cacto Que precisa de muito sol Sol a pino Sol a rodo Você não vai deixar Dois regadores No chão Você até pode deixar Se você tiver espaço Para locomoção E a ficus lirata Gente Apesar de ter virado Uma moda gigantesca Nos últimos meses Uma tendência de moda Ela não vai muito bem Na sombra Tá É uma planta Que gosta de bastante Luz E claridade Outro aspecto Dessa última foto É que Muitas plantas tropicais Estão em vasos de barro Também não é muito recomendável Porque vai te dar Mais trabalho operacional Funcional No dia a dia Vai secar muito rápido Você vai precisar Regar Azarace A pilha A gente tem aqui Uma monstera Dancone A gente tem Um epipreminum Você pode até Usar um vaso de barro Mas como cachepô Externo Aparente E por dentro Você coloca Você na real Tem um vaso De plástico O que é importante Nesses primeiros Três exemplos Apesar dessas fotos Terem sido Provavelmente Produzidas Para se destacar No instagram Nas redes É que você Entenda Que o aparador A estante Suspensa Ou no chão É um utensílio É um objeto Que vai ajudar A organizar E compor Suas plantas De urban jungle Suas plantas Indoor Vamos agora Para a opção Hanging Que pode ser Pendurada no teto Ou na parede Mas sempre Pendurada Na parte superior Nesse primeiro Exemplo A gente vê Hanging Planters Vasos Suspensos Pendurados No teto Compostos Inclusive De dois em dois Na minha opinião A parte Hanging Quando você Pendura no teto Ou na parede Vasos É um artifício Que realmente Começa a contribuir Com o aspecto Urban Porque quando Está no chão Como a gente Vê nessa própria foto Essa palmeira Direita E essa outra plantinha Que eu não consigo Identificar aqui O chão É o primeiro lugar É o lugar óbvio Óbvio Porém É em cima Desse contraste De uma palmeira Volumosa E uma planta Um pouquinho menor Que você começa A gerar Esses atributos Variando O tamanho Criando esse contraste Entre tamanho De planta E forma Das folhas Forma Da estrutura Da própria planta Só que a parte Hanging Como a gente Vê aqui Essa coisa Suspensa É como a gente Realmente Estivesse entrando Numa floresta O chão Assim De um campo O chão De um jardim A gente Está bastante Acostumado O que tem Diferente na floresta É o que a gente Vê de vegetação Subindo E o que a gente Percebe de vegetação Acima da gente Então são esses Atributos Superiores Parede E superiores Que vão dando Essa característica Mais para a frente Na segunda parte Do vídeo Eu vou Explicar Na segunda parte Do vídeo Eu vou explicar Um pouco De todas Essas ideias Em cima Do que eu tenho Aqui em casa Esse segundo Exemplo Aqui É provavelmente Uma loja Um café Algum lugar De Algum espaço Público De serviços E olha só Que interessante Essa disposição Quase que regular De vários Vasos Cheios Do mesmo Tipo De Epipreminum Provavelmente Aqui Epipreminum Aurium Variação Branca A gente não Precisa ter Muitas plantas Diferenciadas Para criar Essa atmosfera Reparem Só como Plantas Suspensas Nos remete Aquele ambiente Da floresta O chão Como eu disse É um lugar Mais comum Não necessariamente Caracteriza a floresta Agora Agora Quando a gente Sente Verde Folhagem Caules Sobre As nossas Cabeças E Subindo A gente Começa A trazer Essa dimensão Essa atmosfera De floresta Urbana E o terceiro Exemplo Um pouco Mais minimalista Mais suave Mais clean Não tão carregado Na coisa da selva A gente Vê Esse mesmo Conceito O mesmo Tipo De material Trançado Que o pessoal Costuma fazer Mundialmente Seja de maneira Dupla Como aquela Primeira foto De hanging Que eu mostrei Para vocês Ou single Só um vaso E esses Aramados De tecido Que servem De sustentação Para pendurar O vaso Vejam só Que são os mesmos Tipos de plantas Super fáceis De encontrar Por aí Tá São os Epipremium Aureum Branco Aqui Ou na maioria Dos casos Acho que tem um N-Joy Lá no fundo Também Mas são Epipremium Que você Dispõe Vários Vazinhos Tem dois Quatro Seis Oito Vazinhos Na foto Possivelmente Numa altura Que gere Conforto Para pessoas Mais altas Ou para os moradores Dessa casa É um espaço Feminino Porque a gente Vê aqui roupas Femininas Num cabideiro Lateral Aberto Pode ser Realmente Uma composição De qualquer forma Vejam só Como plantas Passando sobre A nossa cabeça Define A condição De selva urbana Urban jungle A parte de chão Eu não vou falar muito Porque é O lugar comum É o primeiro ato É onde a gente vai colocar Sustentar Vasos e plantas No chão A gente vê Em todos os exemplos Aqui A existência Inevitável De plantas No chão Quem sabe um dia A gente cria Um conceito diferenciado Tira tudo do chão Coloca tudo suspenso Isso pode ser interessante também Mas não é o caso agora O chão É um lugar comum Essa última variação Que eu chamo de parede Nessa primeira foto Olha só que interessante Então a gente tem esse Volume De plantas Ao redor do sofá Muito provavelmente Foto produzida também Porque No dia a dia Você Não tem como Ficar pulando Essas plantas Imagina Você acordar atrasado Para o trabalho Ou qualquer outro Tipo de situação Não é todo mundo Que vai poder Criar essas condições A funcionalidade É um aspecto Muito importante Na minha concepção Quando você constrói Uma urban jungle Dentro da sua casa Mas reparem Nessa parede Branca Olha o contraste Dos caules Das raízes E das folhas Desse Epipremium Áureum Variação Limão Lemon Olha Que loucura Sensacional Um nível Mais hardcore O quanto Você vai permitir Que as plantas Se sobreponham Em áreas Da sua casa Que teoricamente É esquisito Para você Manter plantas E olha só Que bonito Que beleza Eu estou começando A entrar nesse nível Aqui em casa Com algumas plantas E permitindo Esse tipo De escalada E olha só Mais uma vez A gente está falando Das jiboias Todos esses Belos casos São casos Que eu puxei De referências Internacionais Vocês gostam Das gringas? Para isso E olha só Que sensacional É epipremium Uma planta Super comum Vendido Em diversos lugares Floriculturas Gardens No instagram Aqui E olha que coisa Magnífica Exuberante Que é possível De fazer Isso para mim Uma representação De exuberância Essa invasão Esse tipo De invasão É um passo A mais De sair Da caixinha Dos moldes Convencionais De decoração Então eu considero Que quando você Vai entrando Neste universo A exemplo Deste último Caso Olha que sensação Interessante Que dá Esse aspecto Extremamente Orgânico Puramente Orgânico Invadindo Essas formas Retas E brancas E frias Eu acho Que realmente Cria Uma beleza Cria Um contraste Fora da caixinha Fora das convenções E mais uma vez São as plantas Mais fáceis Do mundo Gerando Para mim Efetivamente Um contexto Exuberante Então praticamente Não falei Da parte do chão Das superfícies Retas Ao nosso entorno Pela obviedade Dos pontos Que eu coloquei Falei De suportes No teto Falei De paredes E falei De mobiliários Eu colocaria Numa escala De introdução De Urban Jungle No celular Primeiro Os móveis Depois Os tetos Ou paredes Furado Com hanging Com ganchos E por fim A intervenção A permissão Das suas plantas Seguirem Dando as formas Estéticas Para as suas próprias Paredes A partir do próprio Crescimento Eu estou entrando Nessa quarta fase Em breve Terei fotos E vídeos Autorais Sobre Este tipo De influência Da Urban Jungle Agora Na segunda parte Do vídeo Vai ser um rolê Pela minha casa Por alguns espaços Específicos Onde eu vou tentar Trazer um pouco Dessas referências Que eu trouxe Para o meu contexto Aqui Essa parede aqui De casa Fez muito Muito sucesso No Instagram Quando eu coloco Aquelas legendinhas Nas plantas E olha só Que interessante Então Eu sou favorável A variações De formatos De vaso Materiais E etc Tá Eu não gosto De tudo Meio que Com um design Europeu Que é tudo Igualzinho No começo Eu achei meio estranho Eu ter colocado Esse Asplenium Nidos Nesse vaso De barro Compridão Mas agora Eu achei que ficou legal Sabe Muita gente Comenta dessa Composição Por direct Infelizmente Infelizmente Meus queridos Esse Suspenso Aqui Hanging Planter Com esse tipo De fibra De coco Sem aquele Aquela estruturinha De metal É o próprio Coco Puro Aqui Eu acho Que o fornecedor Ele faliu Nessa época De pandemia Mas olha que sensacional Que fica aqui Esse Vitarifolium E reparem Como o aspecto Hanging Pendurado Seja na parede Ou no teto Nesse caso Na parede Faz a sensação De urban jungle Na verdade De jungle Se estabelecer E aproveito E mostro Aqui Eu amarrei Os fios E estou permitindo Esse tipo de intervenção Aqui nesse canto Tanto do Sindapsus Pictus Como o da Seropeja Sanderson Que é bem Maluquinha Eu mesmo Preparei Esse suspenso Aqui Crescendo Lindona Eu jogo Água aqui Cai direto Na Pia E aproveitei Esse cestinho De fruta Aqui ó Hipoteticamente Não é o caso Aqueles dois lugares Lá são Suficientes Atualmente E funcionou muito bem Então pra colocar Todos esses vasos E olha E olha a Quebra de uniformidade Folhagem 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 Tá vendo Um hanging aqui Com a Rafidofora Rafidofora tetrasperma Esse jogo Esse jogo de folhagem Esse jogo de folhagem Hoje não é o caso Hoje não é o caso Porque tá nublado E frio Na segunda prateleira De cima pra baixo Eu coloco As suculentas Indoor Que são as Raortia Raortiopsis E aqui embaixo Mais algumas Raortia E umas Pingúículas Também Várias na verdade O meu avô Era marcineiro Né gente Esse móvel aqui Eu resolvi deixar Comigo E não mudei Ainda nada Da relação Do que era Originalmente A minha ideia Era patinar Alguma coisa Do tipo Mas Eu deixei Original ainda E o grande lance Aqui Ao lado da porta De entrada De casa É essa sensação De triangulariedade Tá Ó Essa planta do meio Ela tem quase 1,90m Aqui ó Veja aqui Inclusive Um dos outros Recursos Que eu uso Pra criar Irregularidade De altura São banquinhos Então eu tenho Um banquinho aqui ó Tem outro lá No fundo Também Então eu tenho As plantas Penduradas Também As hanging Planters Folhas Diversificadas Ó Esse aqui É um Pacová O mais comum Com o Aroquiano Lá Nesse mesmo Tipo de Hanging De fibra De coco A folha Que sobreviveu Mês Sozinha Tá ainda Viva Mas secando Tem uma folha Nova Linda Maravilhosa Muitas referências Fazem composições De vasos Todos Perfeitinhos Simétricos Iguais Mesmas cores Mesmos formatos Taminhos Taminhos Diferentes Tal do Design Europeu Eu já penso O seguinte A gente Tá falando De Mata Atlântica Você vai Entrar numa Serra Como eu fiz Na infância Meu avô Com facão Abrindo a trilha O que a gente Percebe É um caos Não existe Simetria Perfeita Que a gente Costuma trazer De referência Do design Europeu Então eu acho Que muito Da brasilidade Na nossa decoração Aqui É essa bagunça Eu tenho Dois Vasos Aqui Da mesma Linha Rosados E brancos Com esses Frisos E eu tenho Dois Outros De outro Universo Estético E Plantas Também Com formatos São da mesma Do mesmo Gênero Mas Espécies Diferentes E formatos Diferentes E também Uma seropeja Wood Lá do ladinho Assim Crescendo Que é uma beleza Mais um vídeo Um pouco mais longo Mas espero Que informativo Ilustrativo Referencial E didático Para vocês Irem pensando Sobre A Urban Jungle De vocês A gente compra As plantas Adquire os vasos Mas depois Não sabe muito Como compor Vou ficando Por aqui Meus queridos Plantóides E até O próximo Vídeo Do Jardineiros Urbanos Por Fly Valeu Vídeo Vídeo